Quanto tempo leva para o reflexo no espelho devolver um olhar? É concebida pela filosofia de Nietzsche que abismo muito visto uma hora te enxerga de volta. Alto lá, desvio no ato, em vão. Por Deus, tenho sido muitas. Me pinto, me bordo, me acho graça. Quem pede bis no meu show particular sou apenas eu, pois é susto e contramão. Desaconteço e viro bicho d'água escondido. Sinto cheiro de saliva, de lágrima, de tudo que flui. Sou inteira. Crio um novo código de conduta e fios conectivos entre matéria corporal, coração que pula e vendaval. Vejo em tudo o amor.